Opa, olha acidente, moto e ônibus. Moradores estão revoltados com os acidentes no local. E aconteceu de novo, nas esquinas das ruas Josefa Simões Gimenez com Benetido Gonçalves Siqueira, lá no Colúmbia, Zona Oeste, envolvendo a moto do Geraldo Henrique Lugeta, 20 anos, e o Garupa, um adolescente de 17, um ônibus da Grande Londrina. Danos materiais dos veículos, socorristas do Seat no local, condutor da moto com ferimentos médios, o menor com fratura na perna, encaminhados aos hospitais de plantão. Moradores pedem providências para evitar, Diogão, os diversos acidentes neste cruzamento. Vamos repetir aqui o cruzamento, esquina da rua Josefa Simões Gimenez com Benedito Gonçalves no Colúmbia.